Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Domingo aqui em Búzios, vamos ver como que tá aí. Búzios atual, vocês viram que esses dias aí que passaram, teve uma ventania muito forte, ressaca como nunca vi antes. Vamos ver se vai continuar assim, beleza? Vamos lá, Domingão, tempo tá bonito, ó. Céu azulinho, azulinho, zero nuvem. Nosso inverno carioca, quase sempre assim. Vamos lá, tô aqui no bairro de Jeribá, pessoal. Bairro de Jeribá e eu vou estar indo na praia de Jeribá também. Jeribá geralmente bastante onda, né? Foi os dois penúltimos vídeos, se eu não me engano. E eu gravei uma boa parte ali também. Vocês viram que aquela ressaca que eu nunca vi antes, que tem uma pracinha. Pracinha de Jeribá, algorra aí, balancinho. E aqui é uma quadra sintética, que eu já joguei bastante aqui, mas eu jogava quando era quadra de areia. Aí a prefeitura tirou a areia e fez aí um gramado sintético. Ali tem um depósito de bebida, a galera ali, ó, o mercadinho. Dá até saudade de jogar bola, tem um tempo que eu não jogo a bolinha. Saudades. Então, pessoal, vamos ver. Essa noite, de sábado pra domingo, né, infelizmente teve uma morte, né, uma fatalidade. Vou até virar o câmera pra mim. Teve uma fatalidade nas pedras ali, na encerrada das poças, onde que tem as piscinas naturais, onde que faz a formação de cachorra de água salgada. Eu, de vez em quando, vou pra lá, né, pra quem não sabe, eu sou guia de turismo. E cinco rapazes, moradores aqui de Búzio mesmo, foram pra esse local estar pescando, né, porque é um local de rocha que tem muito peixe, é um local bom de pedra. Só que, infelizmente, a onda pegou um desses cinco e acabou arrastando pro mar. E ele não conseguiu, né, se salvar. Ele faleceu. E eu vou até deixar aqui na descrição a matéria completa pra vocês lerem, né, entenderem o que eu tô falando. E eu tô sempre passando um alerta, né, já há alguns dias, né, da ressaca, do mar forte. Então, pessoal, pra quem não entende muito de mar, tome muito cuidado, né, a gente não sabe o que tava passando dentro da cadeira, às vezes ele tava passando uma necessidade aí pra poder alimentar, né, às vezes ele saiu pra pescar, pra poder tá tendo um alimento pra ele, pra sua família. Infelizmente, a onda acabou levando. Tá bom? Então, eu recomendo que quando tiver ressaca ou um pós-ressaca, né, porque a ressaca ela não passa o dinheiro pra noite. Mas demora um pouco ainda até o mar voltar, ficar mais calmo. Então, sempre tiver algum alerta de ressaca e pós-ressaca também, fique pelo menos uma semana esperando o mar ficar calmo. Beleza? Então, eu nem queria tá falando isso, mas eu sei que é um alerta que vai tá salvando outras vidas também. Esse não foi o primeiro, né, o último, né, o último fatalidade, né, que aconteceu aqui em Búzios. Já aconteceram muitos outros, né, além de afongamentos, né, pessoas perdendo a vida no mar. E não foi o último, né, infelizmente. Mas o que a gente puder tá alertando aí pra vocês, tanto turistas, né, quanto moradores, a gente tá alertando, tá bom, pessoal? Por isso que eu sempre peço pra vocês sempre estarem compartilhando o vídeo nos grupos de Facebook, WhatsApp. Que quanto mais esse vídeo chegar pra outras pessoas, né, a gente pode tá salvando o vídeo. Infelizmente, isso aconteceu. Eu vou tá deixando a matéria aqui na descrição, vocês vão ler com calma, né, que foi um jornal local aqui que publicou essa matéria. E morador aqui, né, do bairro da Maria Joaquina. É um bairro que pertence à cidade de Cabo Frio, mas é um bairro que fica dentro de Búzios, né, praticamente. Enfim, meus pésames aí pra toda a família. Vamos lá, agora aqui o acesso pra Praia de Jeribá. Lembrando que Jeribá não tem só esse acesso aqui, no corredor, né, tem vários outros acessos também. Mas os acessos são todos assim, ó. Em servidões. Já dá pra ver o mar ali. Parece que o mar está calmo. Parece que a ressaca já passou. O vento mudou, né, o vento, não é um vento mais sudoeste. Você bebeu uma cerveja? Não, tá tudo, rapaz. Fala, Vascaim. E aí, tá bom? Aí, pessoal, chegamos aqui, ó, Jeribá. Marco, pô, que diferença do último vídeo que eu postei aqui em Jeribá, pessoal. A onda estava indo lá em cima, hein. Olha a diferença. A água deve estar bem geladinha. Tem a galera pegando onda, ó, bodyboard, praxe de bico. Vamos dar uma volta aqui. Opa! Eu só encontrei o Vitor aqui, ó. Minhoca da terra também, nativo aqui de Buda. A gente trabalha com o Vitor aí. Trabalho? Aqui na... Trabalho. Quiosque amendoíra, pessoal. Próximo... Não, a referência aqui é, Vitor. Indo pro canto esquerdo de Jeribá. A gente tá perto do canto esquerdo de Jeribá. Beleza? Dá um salve aí. Mais ou menos no meio da praia. Um lugar bom pra criança. Hoje o mar tá um pouco agitado. Mas tá legal. Mas tá legal. A ressaca já tá passando. Tá passando. É isso aí. Passando. Procura o Vitor aí. É que ótimo, tá amendoíra. Eu acho que tá. Que esvagueira, gente. Aqui já tem diversidade. Salve, abraço. Valeu, bom trabalho. Bom, pessoal, o Vitor aí, ó. Boa, minhoca da terra também. E isso, a gente tem que ajudar os nativos também, né, pessoal? A galera merece. Vamos lá, ó. Mas, como o Vitor falou, né? O mar, ele tá mais calmo, né? Comparado ao ressaca que deu esses últimos dias. Mas, ele ainda continua um pouco agitado, né, pessoal? O rapaz que faleceu, né? Que perdeu a vida, infelizmente. É naquelas rochas ali pra trás. Lá na Enseada das Poças. Sentindo a pré da Ferradurinha, né? O mar, a onda, pegou ele. Eu acho que já era um senhor de idade também. A maioria das fatalidades que acontecem aqui, galera, em rocha, de pedra, não acontece muito com turista, né? Porque o turista, ele não conhece muito e acaba tendo um certo receio. A maioria dos acidentes que acontecem que são pescadores, né? Os pescadores que eles são muito confiantes. Os pescadores, eles têm uma autoconfiança tão grande que acham que já sabem de tudo, acham que a onda não vai pegar ali e o pior, acaba acontecendo, né? Infelizmente. Bom, a pré tá cheia, né? Tá com movimento até legal. Pra um domingo tá legal. Mas eu acredito que amanhã, segunda-feira, já o movimento já deve cair um pouquinho. A previsão pra essa semana, galera, pelo que eu vi no aplicativo aqui do iPhone, é sol a semana inteira. Olha, domingo que vem, né? Daqui a sete dias, talvez aí o tempo feche um pouquinho e comece a chover, né? Mas aí a gente vai... Tô sempre postando vídeo aqui, então por isso que é bom vocês se inscreverem e tá acompanhando os vídeos diariamente do Guia Nativo pra vocês acompanharem principalmente a previsão do tempo. E se quiser me seguir também lá no Instagram, todos os dias, eu posto os stories lá, vocês vão tá vendo como que tá a nossa previsão aqui também, beleza? Vocês conseguem se programar aí com bastante antecedência. Bom, aqui eu estou me aproximando no meio da praia de Jeribá, que geralmente aqui o mar é mais agitado. No canto esquerdo, se vocês quiserem pegar o mar mais calmo, é lá no cantinho esquerdo. Tem menos ondulações, né? Menos onda. Já vindo pro meio, indo pro canto direito, aí é a galera do surf, né? São as ondas que estão um pouco mais fortes, tá bom? E aqui, pessoal, vocês podem jogar... Aí, pessoal jogando bola aqui, pode trazer o cachorro. Lembrando que não são todas as praias em busca que pode levar cachorro. Duas praias que não podem, né? Segundo aí a lei da... Por causa da bandeira azul, que é um selo internacional. É a praia do forno, não pode. E a praia da azeda e azedinha, tá bom? É proibido o acesso aí de cachorro, garrafo com vidro, caixa de som, beleza? Eu sempre falo nos vídeos também. Búzios é a península. Parte norte, parte sul. Quem é novo no canal, que não sabe, ó, estou aqui na parte sul de Búzios. Mar aberto, ondas fortes. Então, se vocês quiserem o mar mais calmo, mais tranquilo, vocês têm que atravessar a cidade lá pro outro lado. Na parte norte, né? Praia da azeda, João Fernandes, Tartaruga, são praias bem mais calmas pra vocês ficarem, tá bom? E água também menos gelada. Eu não vou falar que é água quente, porque em Búzios não tem água quente. Água quente só de chuveiro, pessoal. Ou do nordeste, né? Aqui eu posso falar que são águas menos geladas. Tartaruga, azeda, João Fernandes. Beleza? Bom, agora a maré já tá subindo. Agora são 11h30. A maré já tá subindo. Ela vai bater a máxima dela, ó. 3h30 da tarde ela já tá lá em cima. Então a onda vai começar a bater na parte de areia ali pra cima, tá bom? Então é sempre bom a gente tá olhando a taba da maré. O aplicativo que eu uso pra iPhone é Marés. Aplicativo muito bom. Ele é bem preciso. Dá pra saber certinho. Bom, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, muito extenso, vou estar me despedindo de vocês. Peço pra vocês, mais uma vez, se inscreverem, deixar aquele like, tá bom? Segue no Instagram aí, que amanhã tem mais vídeo aí. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.